Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League no Bombapete 100% atualizado e já estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. É jogo único, se a gente avançar contra o Inter já vamos jogar semi e já vamos jogar a decisão, tudo isso no episódio de hoje. O atual campeão do brasileiro, o Mengão, já está classificado na Liberta, mas a gente quer a Copa do Brasil e já vencemos também a Supercopa dos Campeões, ou seja, o terceiro título aqui, mano, é a Tríplice Coroa. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Debaixo de chuva o jogo é no Beira Rio, bora pra cima do Colorado, a partida já está rolando. Luan Cândido, bola no Arrasca, vamos Arrascaeta, chegou pra bater, vai isolar ou mete no gol, passou perto, mano. Pelo alto aí, Thiago Alcântara, tirou muita gente achando que é o Thiago Maia, pessoas que chegaram aí no canal na série, né, mano, antes da gente contratar, mas não, esse é o Thiago Alcântara mesmo, a gente comprou ele. O Thiago Maia está lá no banco, nem no banco de reservas ele está. Aqui vem o Everton Cebolinha, já encarou o primeiro, vamos botar a velocidade, Everton. Linha de fundo, faz o giro agora pra bater, defendeu o Bruno Henrique. Gol do Flamengo, BH 27, balança a rede pegando o rebote do Cebolinha, o terror do Colorado. 1x0, moleque. O Henrique já corre pra linha de fundo, vamos trazer ela no meio, tem marcação ali, limpou de novo, vai pintar o segundo. Tá fácil demais, BH 27, vai aterrorizando a defesa do Grêmio Inter. É gol do Flamengo. Vamos que vamos, cara. Tá tranquilo, lembrando sempre, eu sempre falo isso, já tá até chato, né. A gente vai colocar no nível mais difícil de todos, desbloqueado aí, pra próxima temporada. Se vocês quiserem, é claro. Vai o Cebolinha, passe pro Gabigol. Vamos, Gabi, acelera a Gabi. Vai trazendo ela, a marcação tá ali, o Gabigol puxa. Dá pra bater, dá pra... Nossa, assim não. Bruno Henrique já começa o segundo tempo, chegando pra fazer o terceiro dele. Match hat-trick. Parece, mano, que o time do Inter tá bugado. Ninguém tá marcando. É gol do Flamengo fácil, mole. Na maior mamata do mundo. Bruno Henrique, 3x0. Gabigol, Gabigol. Olha o goleiro, que é isso, goleiro? Tá maluco? Tá malucão? Ele conseguiu defender? Você acredita? Olha só, a gente acelerou ali, o goleiro acompanhou e espalmou esse gol do Gabigol. Era a bola na certa ali dentro, mas volta ainda a Everton. Cebolinha, explode na marcação. Defesa tá paralisada do Inter. Aí o Everton, vai de novo. O goleiro que vem salvando o time deles. Na verdade ali foi o Arrascaeta, né? Volta no Everton. Capricha agora a Everton. Na barreira de novo, Gabi. Num rebote pro Everton. Agora, velho. 4x0. Gol do Flamengo. Flamengo. Um passeio no Beira-Rio. Atropelando e muito o time do Inter. Gabi Luiz. Bola pro Everton. Cebolinha. Aí o Gabi. Bruno Henrique pede tabelinha. Uh, deixou o Gabi na cara do goleiro. Defendeu de novo. É bom demais o goleiro deles. Aí o Everton. Cebolinha encarou. Vamos, vamos, Everton. Nossa, mano. Botar ali o tapa no João Gomes. Flamengo com 6 de gol. Vai tentar o 5º gol agora no BH. Limpou, tocou pro Gabi. Falta o dele. Nossa, desse jeito não, né, Gabi? Torcida do Flamengo cantando aqui no Beira-Rio. Calando a torcida do Inter. Eles tentam fazer o gol de honra ali. Um atropelo. Lembrando, 5x0 contra o Grêmio. Na Libertadores, né? De 2019. Aí o Arrascaeta. Bola no BH. Vamos, BH 27. Defendeu o Gabi. Gol! Finalmente! Gol! Gol! Flamengo, 5x0. Pra cima do Inter. Repetindo a goleada contra o Grêmio. Da vida real em 2019. Agora sim, mano. Não tem desvantagem pra nenhum dos dois. Todos os dois tomaram 5. E se liga, manos, vamos encarar agora o São Paulo, que eliminou o Goiás por 2x0. É a semifinal. Do outro lado tem Atlético Mineiro versus Palmeiras. Caramba! O Palmeiras goleou o Bragantino, eliminou eles nas quartas por 3x0. E o time do Galo, cara, na prorrogação, eliminou o América Mineiro. Olha que maneiro. A gente dá azar, né? No sorteio sempre tá dando o Flamengo fora de casa. Mais um dia, uma tarde chuvosa aqui no Morumbi, pra cima do São Paulo. A torcida deles não tá acreditando, hein? Pelo futebol que a gente tá jogando, a torcida nem quis vir pegar chuva. Tão achando que o Flamengo vai passar. Será, mano, que a gente consegue? Bora lá pro jogo, porque nas quartas não teve adversário, com todo respeito ao Inter. Mas tá nesse nível, né? A gente vai colocar no mais difícil. Vamos lá. Aí, Everton Cebolinha. Nossa, cara, parece que bugou. Os caras aqui da Copa do Brasil não tão jogando. Marcação deixou o Everton correr em linha reta. Arrascaeta, Everton, Cebolinha. Vamos lá, Everton. Bota na frente. Linha de fundo. Cruza. Rola pro meio. Vai Arrascaeta! Gol do Flamengo. De Arrascaeta pegando de primeiro o passe do Cebolinha. Que entrou, mano, comendo bola, né? Valeu demais a contratação dele. O melhor até o momento aí pro Flamengo. Dá o tapa aí, o Arrasca. Estufa as redes do São Paulo. E Arrascaeta vem. Gabigol pediu. Posição legal do Gabi. Vai bater por cima. Quase encobre o Jandrei. Cebolinha. Ligou o turbo, botou na frente. Vem goleiro. Tomou. É pênalti. 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 Nada de pênalti, cara. Não deram. Cara de pau esse juiz. Aí João Gomes pro Cebolinha. Traz de novo no Arrascaeta. Já fez um que é o segundo. Gabigol atrapalha. Aí vem o Cebolinha. Tocou pro Bruno Henrique. Redi. Gol do Flamengo. Bruno Henrique. Vez três contra o Inter. Faz o primeiro contra o São Paulo. O segundo do Flamengo. E mais uma assistência do Everton. Cebolinha. Tá comendo a bola o garoto. Luan Cândido. Já bate o lateral aí pro Arrasca. Vamos Arrascaeta. Chegou pro cruzamento. Olhou pra área. Meteu bola. Com desvio no Rafinha. Vamos bater ela curta. Luan Cândido. Aí com o Bruno Henrique. Já fez o giro. Olha o BH 27. Trave. Volta no Luan Cândido. Não deu bom. Tem contra. Ataque do São Paulo. São Paulo chega. Bola aí. Davi Luiz tirou mal demais. Tá com o tricolor. Olha o Luan chegando. Pra fazer. Santos. Gol contra. Santos defendeu. E o João, mano. Faz o gol contra. É um do São Paulo. Dois do Mengão. João Gomes contra. O Paulo volta pro jogo com esse gol. Mas a gente vai meter o louco aqui com o BH. Quem sabe arrisca de longe. Bateu de categoria, né? Bola colocada ali. Bem demais o Jandrei. Esse canteio. Mateuzinho pro Cebola. Já olhou pra área. Tem uma rasca. Toca no Gabi. Vai. Chutar não deu. Aí João Gomes. Fez a lambança. Tenta consertar ali na frente. Saída de bola. Deu ruim. Flamengo quase perde. Bota no Bruno Henrique. Vamos segurar ela na frente. BH correu pra cruzar. Jandrei de novo. Nossa, olha que presente. Que isso, Gabigol. Ah, ele tá dando impedimento. Não, tá dando pênalti. Penalidade máxima pro Flamengo. A bola veio. Acho que foi de um jogador de São Paulo. Por isso o Gabi não tava impedido. Ele perdeu o pênalti na Copa dos Campeões. Mas não perde na Copa do Brasil. Gol do Flamengo. Gabigol volta a marcar de pênalti. E faz o Flamengo avançar pra decisão da Copa do Brasil. Agora não dá mais pro São Paulo. O jogo já tá nos acréscimos. Será que dá mais um ataque? Olha o Bruno Henrique tentando. Bola dividida. Balão de lançamento é tua, Santos. Bate lá pro meio. Vai acabar o jogo no Morumbi. Fim de papo. O Mengão na decisão. São Paulo eliminado. E olhando na tabela. A final vai ser contra o Palmeiras. Que meteu 3x0 no Atlético Mineiro. Caraca. E pra quem não ficou ligado. A gente venceu a Copa dos Campeões. 2x0 no Inter. E tem mais, né? Pra quem não sabe. Teve um Mundial de Clubes. Tem aqui no Bombapete. E não mistura nada de bagunça. Tudo certinho. O Tigres, cara. Chegou a decisão após meter 2x0 no Boca. Mas perdeu a final na prorrogação. Ganhou, aliás, na prorrogação. Pra cima do Genova. O Genova foi o campeão da Champions. E olha a Libertadores. Aí o Boca venceu. Foi o River Plate. 2x1 na final dessa liberta. E a gente tá finalmente classificado, né? Pra próxima Libertadores. E agora é a final da Copa do Brasil. Não sei se o nível vai subir automaticamente. A gente não consegue interferir, né? Só quando termina realmente a temporada. Vamos de escalação máxima. E eles também estão no esquema, né? E finalmente a gente deu sorte aí no sorteio. Caiu o nosso mando de campo. Afinal, é no Maracanã. Tá lotado o estádio. E eu dei a abraçadeira dessa vez pro Arrascaeta. Se a gente conquistar o título, ele vai levantar o caneco. Só vamos então, hein, rapaziada. Bola rolando pra cima do Verdão. Aí bola pro Gabi. Já vamos trabalhar ele aqui com o Xinha. Vamos, Everton. Everton botou na frente. Chegou pra bater. Bateu mal, mas primeira chegada é nossa. Gabi recupera essa. Já viu o Everton Cebolinha. É hora de ligar o Turmo Cebola. Vamos lá. Capricha. Encara. Traz pro meio. Olha ali, bate fora. O Everton hoje não tá calibrado. Bola no João. João Gomes lá no Everton. Já puxou a marcação. Já tirou o cara de frente. Vamos chegar pra linha de fundo. Tentou passar, passou. Olhou pro meio no Bruno Henrique. Vai limpar pra bater. BH defendeu o Everton. Cebolinha no rebote. Gol do Flamengo. Cebolinha, Cebolinha comendo a bola nessa Copa do Brasil. Tentou ali no Everton. Volta. Bruno Henrique tenta. Toma, não toma. Tá com o Palmeiras. Aí o Danilo. De olho nele, hein. Tentou passar. Davi Luiz desarma. E vamos, Flamengo. Pra matar esse jogo. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Chegou na boa. E adianta. Tem marcação. Faz o giro. Olha pro meio. Tá sozinho o Cebolinha. Não, mano. Mandando o contrapé do cara. Bola pro Cebolinha. Cebolinha, Cebolinha. Vem que vem quicando o Cebola. Vamos chegar. Linha de fundo pra encarar. Encarou. Trouxe ali no meio. Já viu a rascaeta. Agora vem chumbo grosso. Defendeu o Everton. 1 a 0. Mas o Flamengo tá criando as melhores chances. E quem sabe o segundo agora. Bruno Henrique. Erre de gol do Flamengo. BH 27. Tá decidindo nessa reta final. Fez gol nas quartas. Hat-trick, aliás. Fez gol na semifinal. E agora na decisão. O Everton chegou a tocar de leve nessa bola. Cara, lá pro segundo tempo. Vamos dar uma chance pra alguns outros jogadores ali. Vamos ver, cara. Tá 2 a 0. Thiago Alcântara. Vamos dar uma chance pro Thiago Maia. Pra galera que fala que eu falo errado. Não, mano. Eu não falo errado. Thiago Alcântara a gente contratou. Mas vamos colocar aí o Thiago Maia. Vamos colocar o Michael, velho. Vai, Michael, no lugar do BH. Aí complica, né? O Bruno Henrique tá comendo a bola. Vamos tirar o Cebolinha dessa vez. Dar uma chance pro Michael. O Cebolinha também tá comendo a bola. Mas é isso. E vamos tirar o João Gomes pra entrada do Andréas Pereira. Três alterações no Flamengo. Vamos reforçar ali o meio campo pra segurar o Palmeiras. E quem sabe fazer o terceiro gol aí. Obrega o Caio. Desarma bem. Toca no Gabi. Aí o Arrascaeta já pede. Tem o BH. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Traz essa. Quem passa na área. Ninguém veio. Ele segue. Bate forte pra fora. Tentativa ali. Luan Cândido desarma na primeira e na segunda. Bota o Misha pra correr. Vamos lá, Mishael. Acelera essa aí. Vamos chegando. Pra linha de fundo. Olhando pra área. Vai pro cruzamento não. Volta a jogada. No Mateuzinho. Traz agora, Mateuzinho. Pode caprichar. Preferiu no Arrasca. Arrascaeta. Chegou. Bateu. Goal. So. Goal do Clamengo. E que balançada. A rede. A bola morreu ali, velho. Maneiro demais. Por que não tem um lance, uma animação dessa de rede? Como tem aí no Playstation 2. No E-Football da nova geração. No FIFA. Cara, na moral. Que lindo isso. É uma bola que o próprio Mishael vai bater. Vamos bater pro gol. Vai, Misha. Vai, Misha. É ou não? Minutos finais. Já nos acréscimos. Aí, Arrascaeta. Vamos trazer ela. Bate pro gol. Solta. Bumba. Passa muito perto. E acabou. O Flamengo. Conquista a Copa do Brasil de 2022. E a trinta e se coroa. Copa dos Campeões. Copa do Brasil. E o Brasileiro. Agora classificados aí pra Libertadores América. Todos os jogadores aí. Ó que maneiro, velho. A Copa do Brasil teve lá na Copa dos Campeões. Mas aqui eles botaram um troféu genérico. A Arrascaeta levanta. O Flamengo conquista todo mundo ali já usando medalha. Aí o Everton Cebolinha fez uma Copa do Brasil gigante. Cebolinha demais. Jogadores comemoram junto com a torcida. Ninguém arreda o pé do estádio. O estádio segue lotado. Torcida apoiando e comemorando até o último segundo. Agora é foco na próxima temporada. Buscar reforços, é claro. E, mano, em busca da Libertadores no nível mais difícil agora. Pra ter aquela emoção. Acho que a gente vai penar. Mas vamos lá, né? Tamo junto sempre. E até a próxima, moleque. Continue assistindo Geração Gamer. Tem dois vídeos aí na tela. Você vai curtir com certeza. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.